Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Política e Justiça Criminal conosco, de justificar a sua ausência. Ele está em um evento previamente agendado em Vitória e lamentou muito não poder estar hoje aqui conosco. Tem? Eu... O nosso mesa agora da manhã, ela tem como tema a política do abate, direito e Estado de exceção. Bom dia a todos. É algo que incomoda a todos nós, que nos toca a todos, alguns de forma muito mais grave, é claro. E sobre isso eu me senti impedido a escrever em determinado momento e acabei publicando junto com o professor Antônio Martins, que está aqui, e outros professores da UFRJ. Um artigo que saiu publicado nesse livro, que analisou projetos de lei anticrime do governo federal. Eu queria falar sobre o tema desse artigo e já testei em fazer isso e tem uma certa... Eu percebo que eu fico nervoso ao falar disso. É como se a coisa fosse tão gritante, tão escandalosa e, por mais que você fale, é impossível comunicar, que eu vejo que na hora em que eu tento fazer isso verbalmente, eu tenho bastante dificuldade. Então, se mais uma vez eu não conseguir fazer isso hoje aqui, até por conta do tempo que a gente tem, vocês podem buscar aí as ideias que eu não consegui comunicar claramente nesse artigo. O que eu acho que traz alguma contribuição. Nesse artigo eu faço uma análise jurídica, dogmática, do Instituto da Legitima e Defesa, para confrontar a ideia, a reivindicação de legitimidade da política do abate do governo do Estado de Rio de Janeiro. E, ao final, eu vou acabar encontrando esse tema, esse conceito da necropolítica com que trabalha o Achille Ambeb. E eu queria aqui hoje inverter essa organização. Eu proponho começar lendo para vocês um trecho desse livro do Mbeb, que me parece bastante importante para situar esse movimento que a gente tem vivido aqui no Brasil, especialmente no Estado de Rio de Janeiro, num movimento mais amplo. O Mbeb faz as suas reflexões a partir do estudo do processo de colonização dos povos, da colonização histórica, da colonização moderna, e também aquilo que ele chama de ocupações coloniais tardias. E um caso, um exemplo que ele usa bastante para ilustrar as suas ideias, os seus conceitos, e até para descrever o que está acontecendo nesses países, principalmente ao sul do Equador, é o território palestino, e descrevendo o que acontece ali, ele vai apresentar as três principais características disso que ele chama de necropoder. Ele diz que o necropoder, ele se expressa por uma dinâmica da fragmentação territorial, da soberania vertical e do uso de táticas de sítio medieval. E é interessante, eu vou ler, mas é interessante associar isso à nossa realidade e efetivamente à realidade da política do abate que está sendo implementada aqui no Estado hoje. Diz ele, no contexto da ocupação colonial tardo-moderna, a vigilância está orientada tanto para o interior quanto para o exterior. O olho atua como uma arma e vice-versa. A arma é também um olho. Em vez de criar uma divisão conclusiva entre as duas nações por meio de uma fronteira, a peculiar organização do território que constitui a Cisjordânia, criou múltiplas separações, limites provisórios que se relacionam mediante vigilância e controle. Nessas circunstâncias, a ocupação colonial não equivale apenas ao controle, vigilância e separação, mas também à reclusão. É uma ocupação fragmentada, esse primeiro conceito, assemelhada ao urbanismo estilhaçado que é característico da modernidade tardia. Subúrbios, comunidades fechadas e a gente podia acrescentar aqui as nossas favelas. Sob condições de soberania vertical e ocupação colonial fragmentada, comunidades são separadas segundo uma coordenada vertical, a segunda característica. Isso conduz a uma proliferação dos espaços de violência. Os campos de batalha não estão localizados exclusivamente na superfície da Terra. Não há continuidade entre a Terra e o céu. Até mesmo os limites do espaço aéreo dividem-se entre as camadas inferiores e superiores. Em todo lugar, o simbolismo do topo, quem se encontra no topo, é reiterado. A ocupação dos céus adquire, portanto, uma importância crucial, já que a maior parte do policiamento é feita a partir do ar. Matar incorre em mirar com alta precisão. Tal precisão é combinada com as táticas de sítio medieval, a terceira e última categoria, adaptada para a expansão da rede em campos de refugiados urbanos. Uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura social e urbana do inimigo complementa a apropriação dos recursos de terra, água e espaço aéreo. Um elemento crítico a essas técnicas de inabilitação do inimigo é fazer terra arrasada, bulldozer, guardem esse nome. Demolir casas, crivar de tiros tanques de água, destruir transformadores de energia elétrica, saquear símbolos culturais. Em outras palavras, levar a cabo uma guerra infraestrutural. Enquanto o helicóptero de combate à paz é usado para patrulhar o ar e matar a partir dos céus, o trator blindado bulldozer é usado em terra como arma de guerra e intimidação. Em contraste com a ocupação colonial moderna, essas duas armas estabelecem a superioridade de ferramentas de alta tecnologia do terror tardo-moderno. Como ilustra o caso palestino, a ocupação colonial contemporânea é uma concatenação de vários poderes, disciplinar, biopolítico e necropolítico. A combinação dos três possibilita ao poder colonial dominação absoluta sobre os abstantes do território ocupado. O estado de sítio em si é uma instituição militar. Ele permite uma modalidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e o externo. Populações inteiras são alvos do soberano. As vilas e cidades sitiadas são cercadas e isoladas do mundo. O cotidiano é militarizado. É otorgada liberdade aos comandantes militares locais para usar seu próprio critério sobre quando e em quem atirar. A aproximação entre a descrição que ele faz da Cisjordânia, do território palestino e aquilo que a gente vive hoje não é mera abstração. A gente tem notícia de uma aproximação política concreta. Por exemplo, antes mesmo de assumir o governo, o governador eleito do Rio foi, junto com o filho do presidente, a Israel intencionando comprar drone que faz disparos. Disse depois que não encontrou esse equipamento à venda, de modo que não foi possível concretizar essa pretensão. Muito antes disso, só para não ser acusado de uso eleitoral disso, muito anos antes disso, a gente já fazia esse tipo de associação. Essa, por exemplo, é uma matéria publicada no site da Federação Nacional de Policiais Federais, datada de 2008. Portanto, muito antes de tudo que a gente está vivendo ocorrer. E aí ela dá notícia exatamente de que depois dos caveirões e do helicóptero blindado, que estão também explicitados aqui na descrição do BEMP, a partir do segundo semestre a polícia deverá ter em sua frente combate retrocavadeiras e pás mecânicas com blindagem. E vai dizer qual a marca, inclusive, desse equipamento, um bulldozer, exatamente aquele usado na Palestina, na Cidjordânia. E diz isso especificamente, aliás, cita mais à frente, que essas barricadas e tal são características frequentemente utilizadas também na faixa de Gaza. Daí porque nós precisamos dos mesmos equipamentos. Daí a precisão, a pertinência de toda a reflexão trazida pelo Achille Mbeg, que vai mostrar que nesses territórios, no território das colônias tradicionais e das ocupações coloniais tardias, o estado de exceção, ele sempre foi e continua sendo a regra e não propriamente a exceção. Nesses territórios, o poder soberano, que em última análise, o professor Verano já disse e aqui se expressa, no poder de decidir sobre a vida e a morte dos próprios súdios, segundo a clássica formulação de Carl Schmitt, ele sempre se apresentou sem nuances, sem qualquer verniz do estado de direito. Daí porque o Mbeg, seguindo a linha do... já aberta pelo Agamben anteriormente, afirma que a forma de governo nessas zonas de exclusão, nesses guetos, não é mais a biopolítica de que falava o Foucault, mas também e principalmente a necropolítica. Não se trata mais de um disciplinamento para a sobrevivência, mas de um gerenciamento da morte mesmo, de uma gestão pelo extermínio. O Mbeg chama as pessoas que ocupam, que vivem nesses territórios ocupados, de mortos-vivos, né? Porque, em termos políticos, no final das contas, é isso, elas já estão mortas, né? E seguem vivendo até que o seu destino fatídico finalmente se confirme. O Agamben usava como fundamento, recorria como fundamento do poder soberano, uma outra categoria do direito arcaico, né? A categoria da vida nua, que é a vida do que ele chamava de homossáquia, ele dizia. Daquele homem que o povo julgou por um delito e não é lício sacrificá-lo, porque ele perdeu a sua pureza, mas que, ao mesmo tempo, quem o mata não será condenado por homicídio, porque ele não está mais protegido pelo direito. Ao ser declarado sáquia, o homem fica excluído da proteção da norma e passa a estar sujeito à própria sorte. Assim como o bandido medieval, o Vargos, e o fora-da-lei do antigo direito germânico, Fridlus, aquele que foi banido do convívio social não é, na verdade, simplesmente posto fora da lei, explica o Agamben, e indiferente à lei. Mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no limiar em que vida e direito, interno e externo, se confundem. É o próprio direito, explica ele no fim das contas, que estabelece que aquela vida não vale como tal e que pode ser tirada sem que isso importe em violação da própria lei. Não é por outra razão, de acordo com as fontes germânicas e anglo-saxônicas, que o bandido era também definido como um homem-lobo, misto entre humano e ferino, mantendo, portanto, alguma relação com o direito e a cidade, apesar de a ela não mais pertencer. Dentro, fora, direito e natureza, regra e exceção, não é por acaso, lembra Agamben, que a forma característica do poder soberano, o poder de decidir sobre a vida e a morte do súdito, encontra, para eclodir no Estado de Direito, a forma da exceção à regra. E exceção e exemplo, continuo ensinando o Agamben, são, em termos linguísticos, conceitos correlatos, que tendem, no limite, a se confundir, já que serve, em qualquer caso, para incluir uma hipótese na regra por meio de uma exclusão ou para destacar da regra aquilo que a ela não pertence. E isso é importante aqui para o nosso propósito, né? Eu fiz questão de chegar a esse ponto, porque é justamente por meio desse artifício que os governos eleitos, ou recém-eleitos, tanto no âmbito estadual quanto federal, vem tentando conferir juridicidade àquilo que sempre foi a expressão máxima do poder soberano, a decisão de vida e morte sobre os seus súditos. Em termos puramente fáticos, a gente já convive com essa prática, com o poder soberano, com uma política de extermínio há bastante tempo, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. A grande mudança aqui, e talvez uma mudança inclusive em relação aos autos de resistência, é uma pretensão agora de buscar, de conferir juridicidade, de reconhecer como direito o poder soberano, e não apenas como um fato. Em outras palavras, o estado de exceção quer se tornar estado de direito, eliminando as resistências que, desde dentro, o direito poderia, talvez, opor à força bruta por insímites. E aí é interessante analisar a redação mesma do projeto de lei anticrime, para entender como esse recurso do exemplo, que tem o mesmo papel da exceção, ele se presta à inclusão no direito daquilo que não poderia estar nele contigo. Nessa redação, vocês podem ver aí o artigo 25 do Código Penal, que permanece inalterado, segundo a proposta, que define a legítima defesa como aquele que, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu e de outro. E, em vermelho embaixo, vocês veem a proposta de inclusão, de inserção, de uma nova redação, de um novo parágrafo único no artigo 25, dizendo, observados os requisitos do CAPT, considera-se legítima defesa, ou seja, ainda tratando da legítima defesa, são exemplos de legítima defesa, e aí ele vai descrever. O agente de segurança pública, que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne, não mais repele, essa é uma mudança que é colocada aí como neutra, mas está longe de ser, injusta e iminente agressão a direito seu e de outro. E eu queria focar nesse primeiro item, que parece que é aquele que é mais, toca mais diretamente a nossa política do abate. Se a gente for à exposição de motivos do anteprojeto apresentado pelo ministro Sérgio Moro, a gente vai ver de forma clara que ele mesmo reconhece que o exemplo aí é usado como subterfúgio para criar, na verdade, uma exceção, para abrir portas ao estado de exceção no próprio ordenamento jurídico. Diz ele, A realidade brasileira atual, principalmente em zonas conflagradas, mostra-se totalmente diversa da promulgação do Código Penal de 40. O agente policial está permanentemente sob risco, inclusive porque, não raramente, atua em comunidades sem urbanização, com vias estreitas e residências contíguas. É comum também que não tenha possibilidade, nesse contexto, de distinguir pessoas de bem dos meriantes. por tais motivos é preciso dar-lhe proteção legal, até porque ele não consegue distinguir quem é quem, a fim de que não tenhamos uma legião de intimidados pelo receio e dificuldade de submeter-se a julgamento. O receio não é do confronto propriamente, mas da eventual aplicação da lei, o que também não tem muito motivo, porque a gente já tem notícia que a aplicação da lei, nesses casos, ela é muito rara. que acabem se tornando descrentes e indiferentes, meros burocratas da segurança pública. Quem não vai ao confronto, quem não executa é um mero burocrata. E aí, especificamente sobre o artigo 25, muito se discutiu sobre o artigo 23, a questão do escusado mesmo, surpreso, eu vi essa emoção, mas, para mim, o maior problema está, na verdade, no artigo 25. Na mesma linha, a nova redação do artigo 25, que reconhece ao agente público a condição de abater quem estiver em situação de confronto. Esse dispositivo, diz ele, corrige situação atual de absoluta insegurança do policial, pois impõe-lhe aguardar a ameaça concreta ou o início da execução do crime para só depois reagir. Com a nova redação, ele pode agir preventivamente. Ou seja, quando houver risco iminente, a direita de ser ou de um outro. Ou seja, ele próprio reconhece que a situação que ele apresenta como um exemplo de legítima defesa não está contida na redação do CAPT, que permanece inalterada e que define, enquanto sempre definiu, o que era legítima defesa. Ele usa o artifício de um exemplo para instituir uma exceção. E o Agamem já nos alertava que essa é uma estratégia comum para inserção, para manifestação do Estado de exceção. E a exceção, a regra que ele institui, é a previsão no direito da possibilidade de exercício do poder soberano, do poder de decidir sobre a vida e a morte dos seus próprios súditos, fora das hipóteses de legítima defesa. porque, afinal de contas, aquele exemplo não é algo que está contido na norma, mas algo que é destacado da norma porque não está nela exatamente contido. E esse poder soberano, ele vai ser exercitado naqueles que são identificados, quando isso é possível, porque ele próprio reconhece que muitas vezes, principalmente em uma favela, isso não é possível, contra aqueles que não são definidos como pessoas de bem. O Mbembe definia esses como mortos-vivos. O Agamben os definia como homo-sáquer. Eu, naquele artigo que eu mencionei, eu os defini como zumbis. E a política da BAT como uma política criminal zumbi, porque os zumbis, pela cultura de almanac, eles só podem ser abatidos com um tiro na cabecinha. E essa, nesse ponto, em termos jurídicos, no final, a grande distinção técnica inserida nessa situação é a substituição do verbo. E no direito penal, vocês sabem, tanto nas normas incriminadoras como nas normas permitivas, o verbo constitui o núcleo da norma, é muito importante. Na substituição do verbo repelir para o verbo prevenir, exatamente para permitir aquilo que ele dizia, uma ação anterior a uma situação de legítima defesa. E aí, é que o projeto se encontra com a política do abate que já vem sendo implementada no governo do estado do Rio de Janeiro, independentemente de qualquer alteração legislativa. até porque o governo, o governador incluiu essa proposta no seu plano de governo. Se vocês forem lá ao site do TRE e buscarem o plano de governo Wilson Witzel 2008 da coligação PSC-PROES, vocês vão ver que está lá explicitamente descrito que na nova PEMERG com o status de secretaria, o governo Wilson Witzel trará as seguintes medidas. 14. autorização para abate de criminosos portando armas de uso exclusivo das forças armadas nos termos que determinam o artigo 25 do Código Penal. Ele nunca explicou o governador exatamente por que cargas d'água o abate de pessoas portando armas de fogo estaria incluído ou estaria nos termos da redação do artigo 25 do Código Penal. Ele costuma só invocar a sua autoridade de ex-judulador. juiz federal. Mas já há quem tenha tentado explicar isso, traduzir isso em termos jurídicos, dizendo que não, faz todo sentido. De fato, há uma situação de legítima defesa aí. E a ideia é basicamente a seguinte. Bom, o porte de arma de fogo é por si só um crime, um crime de perigo abstrato contra a incolumidade pública. Então, se há um crime, há algum nível de risco para o bem jurídico, para a vida e integridade das pessoas e se há risco, eu posso repelir esse risco na forma de uma legítima defesa. Seria interessante se o ministro e o governador sentassem para discutir, afinal de contas, se a lei abarca ou não, se a legítima defesa abarca ou não, se é preciso mudança legislativa ou não. Da parte da academia, eu diria que há consenso bastante sedimentado de que isso é absolutamente impossível. Ninguém nunca cogitou da possibilidade de agir em legítima defesa frente a agressões futuras. O direito penal, já disseram alguns, ele é como aquele zagueiro corpulento, ele chega sempre atrasado e violento, ele não consegue evitar violações, de direitos. Até tem aqueles que acreditam nas funções preventivas da pena, mas as funções preventivas da pena não visam prevenir o crime que está sendo praticado. Elas têm efeitos para condutas futuras, se é que isso efetivamente se aplica mesmo. Quando o direito penal, como o direito penal não consegue evitar as violações ao caso concreto, é previsto na legislação, até porque isso é uma faceta, é uma característica do próprio direito subjetivo que o sujeito possa se defender, se autodefender quando os seus direitos subjetivos estão sendo violados naquele momento, já que não é possível esperar os efeitos preventivos da pena. de qualquer forma, essa ação pressupõe uma agressão atual ou iminente, ou seja, uma violação dos direitos que esteja efetivamente em curso. E mais do que isso, que essa afetação, esse risco iminente da afetação de direitos, diga respeito a direitos de pessoas individuais, de pessoas de carne e osso, de pessoas que possam se defender diretamente. A legítima defesa não tem como fundamento a preservação da ordem pública em termos abstratos. Ela diz respeito à preservação da esfera individual de cada um. não cabe, portanto, ao indivíduo agir em legítima defesa para prevenir crimes futuros. Só cabe a ele agir para repelir crimes que estejam em curso ou risco para bens jurídicos seus, para direitos seus, que estejam acontecendo. Isso porque, segundo toda a literatura, a legítima defesa está assentada em dois princípios combinados. O da proteção individual e o da prevalência do direito. O simples argumento de que o direito deve prevalecer não pode ser fundamento para uma ação em legítima defesa se eu não tenho uma situação de risco para direitos individuais. Como é que eu estou aí, presidente? Vou tentar. eu não quero aqui ficar citando autores para não cansá-los, mas só para os senhores tenham uma noção do nível de sedimentação disso, eu posso recorrer, por exemplo, ao penalista que talvez seja o mais difundido, disseminado no mundo hoje, que é o Klaus Roxin, em que ele fala isso de forma absolutamente textual. não são suscetíveis de legítima defesa bens jurídicos coletivos da comunidade. E acrescenta, o cidadão não pode agir em legítima defesa frente a uma perturbação da ordem pública, na medida em que não sejam simultaneamente lesionados os seus próprios direitos. Os próprios direitos. Isso nos remete a uma outra discussão também própria do direito penal, que é sobre a atualidade da regressão que permitiria uma ação em legítima defesa. Quer dizer, a partir de que momento é possível falar em justa agressão atual ou eminente a direito seu de terceiro. O que se entende e também já está bastante pacificado na doutrina é que para poder se falar em legítima defesa é preciso que haja uma situação de criação de perigo concreto para o bem jurídico. Não é preciso que a ação típica já tenha se iniciado. Isso não tem necessariamente a que ver com a caracterização de uma ação tipificada no direito. E isso não é o suficiente como a gente viu em relação aos crimes de perigo abstrato. É preciso, na verdade, que haja a colocação de um bem jurídico individual em uma situação próxima de perigo próxima à lesão. Então, não é preciso, por um lado, que tenha havido, que o agressor já tenha efetuado um disparo mortal, por exemplo. Mas também não é suficiente o simples porte de arma de fogo, que não esteja na iminência de ser disparada contra uma ou mais pessoas determinadas. Essa conduta, o simples porte de arma de fogo, configuraria, na melhor das hipóteses, uma situação de perigo abstrato para o bem jurídico, vida e integridade. E sobre os crimes de perigo abstrato, também, a doutrina é muito, muito tranquila, tanto nacional como estrangeira, quando afirma, abre aspas, a defesa frente a ataques contra a ordem jurídica, a ordem pública, que se limitem à infração de uma norma que proíba a colocação em perigo abstrato, está excluída do auxílio do Estado, já que falta um ataque a cidadãos particulares. E o ataque à ordem não é mais grave que a violação às normas de competência em que encorreria o defensor. Essa citação aqui não é mais do Ruxim, essa citação é do Jacobs, que é o criador, aquele que desenvolveu a teoria do direito penal do inimigo. Então, está longe de ser alguém que pudesse se classificar como se costuma fazer de uma forma um pouco incompreendida como garantista. Não há nada ainda, segundo a doutrina, que impeça que os policiais atuem em situação de legítima defesa, seja deles próprios, seja de terceiros. Mas, para que isso ocorra, não basta a existência de uma violação à ordem jurídica. Mas, também é necessário, como já visto, que a agressão injusta atual ou iminente represente um perigo concreto para meios jurídicos individuais, ainda que dos próprios policiais. Nesse caso, o policial passa a atuar como se fosse um particular na defesa do seu interesse individual próprio ou de um terceiro, e não mais em defesa da ordem pública. conforme exemplifica o próprio Jacobs, se a pessoa, abre aspas, se a pessoa a ser detida disfere uma facada contra o policial que está tentando prendê-la, esse pode agir em legítima defesa justificante, mas apenas para preservar sua integridade física e não para defender o direito de efetuar a prisão. na hipótese da prisão não poder ser executada sem que se lesione aquele que se busca prender, então há que se renunciar à prisão. E isso é assim, explicou o Jacobs, porque a garantia das normas jurídicas pernais só é possível mediante a percepção que observe determinado procedimento entre o fato punível e o mal contra o seu autor, e não segundo um rito qualquer definido de qualquer jeito. Se a autorização específica otorga apenas direitos limitados, como por exemplo de efetuar a prisão, não é possível contornar essa limitação alegando que a resistência daquele que é obrigado a suportar a ordem de prisão pode ser afastada com base no argumento da legítima defesa. Na Alemanha, assim como no Brasil, não existe pena de morte, e mesmo que tivesse pena de morte, a imposição da pena de morte exigiria um julgamento prévio, garantido devido ao processo legal à ampla defesa. Ao defender essa política do abate, e colocá-la em prática, tal como constante inclusive no programa de governo do autor governador do estado do Rio de Janeiro, ele rompe de forma inequívoca e bastante clara com o estado de direito e submete parcela expressiva da população ao julgo de um verdadeiro estado de exceção, onde o poder soberano passa a decidir, sem qualquer constrangimento jurídico mais, sobre a vida e a morte do seu próprio povo. E, para aqueles mais afoitos, não custa lembrar que essa zona de exclusão das ocupações coloniais tardias, das nossas favelas, nessas zonas, não morrem só os que portam arma de fogo ilegalmente. Todos são mortos vivos. Até porque não há como reconhecer o próprio ministro, como distinguir as pessoas de bem dos miliantes. e a menina Ágata tem muito a nos dizer sobre isso. E eu fecho com essa imagem para vocês. Aplausos 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 Aplausos